a golpes de faca. A suspeita, claro, é de crime passional, como mostra agora o nosso repórter Terlan Silva na tela do Cadeia. Vai lá! Suelso Rosa Ferreira, 48 anos, estava em sua residência quando o suspeito entrou na casa e desferiu golpes de facão contra ele. Segundo informações, os vizinhos escutaram os gritos de Suelso e, após isso, ainda tentaram socorrer a vítima, chamando o SAMU. Mas quando a equipe de salvamento chegou, Suelso já estava sem vida. Recebemos a informação via Copom de que por volta mais ou menos das 19 horas, um pouquinho antes, chegou o suspeito e adentriou a residência. Um dos vizinhos, segundo informações, ouviu alguns gritos e os vizinhos depois vieram no local e viu que a vítima estava toda ensanguentada no chão e ainda com vida. Foi acionado o SAMU, mas quando chegou no local, o mesmo já estava em óbito. O que foi apurado até o momento é que aconteceu entre seis e meia e sete horas da noite. Houve uma luta corporal, onde existiu uma resistência por parte da vítima, porém não foi efetiva, mas provavelmente também machucou o agressor. Já estamos em diligência, conseguimos bastante informações e acredito que nas próximas horas a gente já está com o caso solucionado. Ainda é preliminar, porém a gente tem fortes indícios de que seja relacionado a relacionamentos anteriores da vítima. A Politec foi acionada para fazer todo o trabalho de perícia e também encaminhar o corpo para o Instituto Médico Legal. A arma do crime, este facão, também foi recolhido e encaminhado para a investigação. Cara, é triste saber que as pessoas morrem por essa história de crime passional, né? A vítima aí que você vê é Suelcio Rosa Ferreira, 48 anos. Só que até o presente momento, ninguém foi preso em Primavera do Leste. Se você tiver alguma informação que possa chegar até o homicídio, o assassino que possa ajudar a polícia, ligue 197 ou 190. Olha, vou mandar abraço para a galera do Facebook, tem muita gente hoje, eu sei que nós vamos bater o recorde.